Oi, crianças! Vamos fazer um piquenique na horta com a nossa amiga, a lagartinha. Lá nós podemos encontrar vários vegetais deliciosos. A lagartinha adora vegetais. Mas onde ela está se escondendo? Ah, lá está ela! Ela está mastigando o alface! Olá! Como você está hoje? Venha! Vamos aprender os legumes juntos! A cenoura. O alface. O tomate. O pepino. A cebola. A abobrinha. A abobrinha. A batata. O pimentão. A berinjela. O repolho. Estes são alguns dos legumes frescos que devemos comer todos os dias. Porque eles são saudáveis e deliciosos. Lagartinha, vamos repetir todos os vegetais que aprendemos? A cenoura. A cenoura. O alface. O tomate. O pepino. A cebola. A abobrinha. A batata. O pimentão. A berinjela. O repolho. Obrigada, Lagartinha, por nos ajudar a aprender os vegetais. Tchau, tchau!